Neto, aquele abraço, cadê o caígio? Não, 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 não Senhoras e senhores, saudações, aqui quem nos fala é o Neto E vamos começar mais um BDM 4x4, direto da Águia Automecânica, em Sinop, no Mato Grosso Uma oficina especializada em veículos 4x4, em veículos traçados E principalmente da marca Toyota, pessoal Nós temos aqui, serviço de ontem, né? Vocês lembram da solda do suporte da... do amortecedor da Hilux? Pois bem Tô falando meio rápido China, pega pra mim esse amortecedor, por favor, China Tá aqui amontado o amortecedor Já foi amontado a parte da suspensão, tá vendo? A bandeja O amortecedor entra por baixo aqui Pega ele aqui, China Aquela mola tava torta, pessoal Agora veja aí, o cliente trouxe a mola original Certinho E eu descobri Eu falei mola torta, mas é um pouco absurdo falar que a mola entortou Mas... tudo pode acontecer no caminho, né? Mas vejam só, não foi a mola que entortou O defeito tá aqui, ó Tá vendo essa espessura aqui? Muito bem, vou mostrar na mola velha lá Ah, tem uma mola nova que tá sendo montada aqui Notem essa espessura aqui Do encaixe Dá o que aqui? 6 milímetros, 7 milímetros, correto? Muito bem Aquela mola Defeituosa Olha a diferença É a mesma peça Olha a diferença Metade praticamente a diferença Deixa eu ver o que a gente tem a mola pra mim do lado aqui Menino chinês Aí, pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês Ó Mesmo local, tá vendo? Aqui Os 3 milímetros Aqui é a medida original Olha a diferença Foi aqui que deu problema De altura Ficou que nem a torre de Pisa Inclinada E na... E com a quebra do... Do suporte Desgastou aqui Desgastou outro lugar Então A mola tá gasta, pessoal E isso Nós vamos montar agora A Toyota tá fornecendo Um batente superior sob medida Mais alto que o original Original aqui pra vocês terem a diferença Novamente Tá vendo? Segura aqui Menino chinês Você tem que apontar a diferença Ó Ele vem com esse calço aqui, ó Tá vendo? Um calço aqui, ó Original A medida padrão é essa aqui Isso aqui é um contra-medida Que a Toyota tá mandando A gente já tá instalando E esse... Então, Alessandro Alessandro Barbosa Lá Do Arco Verde do Pernambuco Pai das Gêmeas Ele falou sobre a altura Da caminhonete E Alessandro Eu acho que pode tá No desgaste da mola Ou Nessa contra-medida Da Toyota aí Tenta colocar um batente desse Do lado que você acha Que tá mais baixo Entendeu? Não precisa trocar os dois Coloca esse batente aqui Esse batente superior da mola O coxinho Do amortecedor Com essa contra-medida Coloca ele no carro Do lado que tá mais baixo Manda instalar no carro Beleza? Então é isso aí, galera A outra mola também tá gasta As duas estavam gastas aqui na porta As duas estavam gastas A cheira aqui Continuando a revisão dela ali Chegou agora Uma Hilux Preta Fazendo a revisão Daqui a pouco eu vou ver Qual que é o serviço Dessa caminhonete E aqui na revitalização, pessoal As peças de suspensão chegaram Olha aí Molejo Cardão Traseiro Cardão dianteiro Bandejas Barra de torção Barra de torção Peito de aço Defletor Travesso do câmbio Então é isso aí, pessoal As peças da revitalização da Toyota Tá aqui Chegando mais um serviço aqui No Hilux Nova Vamos atender o cliente ali E a gente já volta Beleza? Capeleto! Então, turma Olha isso aí Olha isso aí Não, olha isso aqui Essa Hilux 2017 Aqui Vai fazer uma revisão E aí dá uma Veja curiosidade O carro tá agora com 48.185 Certo? Aquela metade de baixo Aqui, ó Odeou ali Dá uma olhada ali, ó Vamos focar aqui Aí, 48.185 Muito bem Esse carro trocou óleo conosco No dia 16 do 8 de 2019 Tava com 39 Ou seja Em 15 dias 15, hoje é dia 3 Em Pouco mais de 15 dias O carro andou Praticamente Andou 9 mil quilômetros, cara 9 mil quilômetros em 15 dias Brincadeira, né? Aí anda, meu jovem Que é o Mato Grosso É um estado com dimensões de país Falou Aí, turma A Cherokee Qual que eu lhe dê feito Essa Cherokee? Era Muito acesa no painel A luz de injeção A BS Mais outra luz Apagava e acendia Apagava e acendia Aí Segundo o dono do carro Foi na Alta Elétrica Outro serviço Camuloso Foi na Alta Elétrica Dizem que revisaram o cicote Mas pelo visto não revisaram Muito bem Menino chinês achou o defeito Mostra pra galera aí Menino chinês Aqui no sensor do ABS, pessoal Cadê o fio? Mostra o fio arrebentado Cadê? Tá nas costas O branco ou preto? Quebrou dentro Cadê? Quebrou aqui? Aí pessoal Esse fio aqui Quebrou bem aqui O sensor do ABS Agora vamos fazer o que? Como não tem a disposição A gente vai fazer o que? Vai fazer uma solda estranhada ali Vamos soldar Um estranho E vamos pedir um sensor novo pro cliente Por quê? Porque se a gente não soldar Vai ficar piscando E a gente vai soldar Pra ver se para a luz de acender Se parou de acender Aí nós Nós iremos pedir Um sensor novo Beleza, galera? Então é isso aí Achei aqui O menino chinês Achou aqui no O sensor do ABS Ele tirou aqui a pinça Fora Aí menino chinês Botou o ganchinho Segurando a pinça Bonitinho Aqui o sensor do ABS Ele descobriu Tirou fora aqui E tá fazendo o serviço A Hilux aqui Talvez vai trocar O óleo Que é essa Vai ver aí Essa caminhete De 2017 Vamos instalar Uma calotinha nova aqui Cuidado Não tá pra buscar Essa calotinha, pessoal Tá aqui o Alex Menino de ouro Tá fazendo Funcionando Para a chave dianteira Aqui a calotinha dela Tá colocada Miss velha Tá na revisão Da Hilux preta Ali Né, Miss? Isso aí Troca de óleo E suspensão Ô, Miss Eu tá Um apresentador Já Troca de óleo E suspensão E eu já Não tá terminando Aqui A Hilux Do amortecedor Beleza, turma? É isso aí Vamos lá BDM no ar Vip Cherokee A gente fazendo aí Ela tinha Luzes acesas No painel Do controle de estabilidade Do controle Do ABS Do freio E S E uma luz Com seis letras ESP E BAS Deixa eu pegar A chave de chão Agora Pra fazer ela Dar uma derrapada Parece que ficou Tranquilo Isso era só O sensor rompido Agora A gente faz o que? Pede o sensor novo Tranquilo? Muito bem, pessoal Vejamos aqui A Hilux Que fez a solda E trocou os suportes Do amortecedor Montada Tá vendo aí A diferença Como é que ficou Bem alta A dianteira E agora Vamos medir aqui Precisamente Coloca a gente Pra gente Mostrar a medida Que ficou Pessoal Ela ficou Com oitenta e set Oitenta e seis Oitenta e seis Olha lá Oitenta E seis E seis ponto dois Mais ou menos E desse lado Oitenta e seis Ponto dois Tá vendo ali Oitenta e seis Ponto dois Cara Ficou exatamente Após a troca Dos batentes Dali do coxinho Da torre superior Trocou Mas deixa eu fazer um comentário Aqui Que eu vou explicar A gente montou primeiramente Os dois lados Com essa contramedida Da Toyota O mais alto Só que o lado Direito O lado do carona Ficou um pouco mais alto Que o lado do motorista O que a gente fez Pegou um usado Que tava em melhor estado E colocou Do lado Do carona E aí acertou A suspensão Tá vendo aí Efeito de comparação Vejam a diferença De altura Entre os dois Aqui É visível Né Aí Então aquele carro ali Pra ficar certo A altura da suspensão Foi montado Um alto Do lado esquerdo Do lado do motorista E um baixo Do lado direito Do lado do carona Beleza turma Com duas molas Novas na dianteira Então é isso aí galera Alessandro Você falou comigo No zap aí Sobre a altura do carro Né Então faz isso cara Vá na Toyota Compra aquele Aquela prato superior Do amortecedor O coxinho do amortecedor Do modelo Contramedida Mais alto E manda instalar ele No lado que tiver Mais baixo do seu carro Que deve ser o lado esquerdo Do lado do motorista Beleza Então galera Fiz pronto Ficou nota 10 Alinhado E o cliente Ele tá falando ali Que não quer pagar Porque tá saindo Tá usando o carro dele Enfim Que é direito de imagem Esses meus clientes Falou Olha lá Ele lá Eugênio E o Navarra O Navarra fala assim Aquele abraço Aquele abraço Pra galera aí Do canal Bastidores da mecânica Bastidores da águia Cliente Cliente nosso Há mais de 10 anos Já Vai fazer 10 anos Que é que nem de nosso Aqui pessoal Beleza Não esqueça de dar o like Se inscrever no canal E tocar o sininho Então pessoal Estamos agora no final do expediente Aqui na águia auto mecânica de Sinop No Mato Grosso Estamos partindo para o encerramento De mais um BDM Isso Batidores da mecânica 4x4 E eu quero responder Uma pergunta do Colemar Milhomens Ele gostou do vídeo Do término da Serviço da Pajero Mas ele pediu mais detalhes No defeito da IGR Colemar Se você acompanha a saga da Pajero Você viu que ela veio De outras oficinas Certo? Quando ela veio até nós Eu entendi Eu acredito que tem mecânico Profissional bom em qualquer lugar Mas a gente conferiu bastante coisa A nossa Forma de diagnóstico nela Foi por exclusão A gente foi Troca um sensor Coloca outro sensor Isola um sistema Mexe ali algum sistema Enfim Vamos tentando fazer Todo o diagnóstico Passando o aparelho E temos sorte que naquele dia Veio um carro igual Que a gente conseguiu monitorar Os parâmetros De funcionamento dele E fizemos um Um comparativo Entre Daquela caminhonete Que estava boa E daquela Com defeito E aí Por fim Sobrou a IGR A gente tirou a IGR E colocou uma outra peça A gente foi Na loja De peças usadas E colocamos uma outra peça E aí Solucionou o problema Então Qual é o defeito da IGR? Bem Teoricamente Que como foi Ela foi Pegou a base de troca Eu levei a com defeito E peguei a outra É A gente acredita Que estava Ela não estava fechando Ela estava Tava na manhã aberta E estava vindo O óleo Estava vindo ar Óleo não A ar Do escape Aquele ar já queimado IGR É um sistema De Recirculação De gases do motor Certo? Ela recircula os gases Só que ela mistura o gás Passou pelo motor Com o gás novo Que vem do filtro de ar Que captou na atmosfera A gente acredita Que ela estava deixando aberta Estava vindo muito ar Da recirculação Ou seja Estava vindo muito ar Queimado do motor Já O dióxido de carbono Não é isso Um ar pobre Um ar sem oxigênio E estava entrando Pelo sensor Isso o sensor Estava entendendo Que era Pouco ar E mandava Pouco combustível Na arrancada O sensor Estava sendo enganado Pelo ar O ar É Um ar De má qualidade Que estava sendo Admitido Pelo Pela Demissão E isso Ele mandava Ele mandava Um comando Para o módulo E o módulo Mandava o atuador Ali dos bicos Ali a parte Que cuida da injeção De combustível Mandava menos Óleo ou diesel Então por isso O carro não tinha arrancada Teoricamente Para eu falar Para vocês Exatamente Que eu vou ter que pegar Essa EGR lá Com defeito Vou ter que desmontar ela Ver certinho Fazer uma Análise minuciosa Mas o defeito É na EGR E o defeito dela Deve ser isso Uma má comunicação Ali Ela não está trabalhando Corretamente Fechada E uma má comunicação Entre os valores Que ela passava Os valores De ar O módulo O módulo Fazendo o cálculo Errado Ou um cálculo Impreciso Da quantidade De combustível Que era necessário Para injetar Naquele momento Ali Da arrancada Do veículo Beleza Colemar Espero que eu tenha Falado Sanado Essa dúvida Sua aí Tranquilo E para encerrar Hoje aqui Nós temos O A Hilux Da Revitalização Galera Deixa eu ligar O farol Espera aí Que eu vou ligar O farol Aí Agora eu liguei O farol Como vocês viram Acompanhado No vídeo anterior Foi feita a lavagem A higienização Completa Do sistema Essa casa de eleição Ainda vai ser Pintada Tá certo Dá uma olhada Nela Agora aqui Já começou A revitalização Pessoal Olha o diferencial Dianteiro A pintura Tranquilo Olha o detalhamento Aqui do nosso Fresh Neg Pintou a porca Pintou o braço ciliar Pintou a cabeça Dos parafusos Pintou a tampinha Aqui Pintou o suporte Do cano Do hidráulico Pintou o flexível De Prata Pintou aqui Essa conexão Do freio Tá vendo Esse é um serviço Minucioso Pessoal Aqui O coxinho Do diferencial Dianteiro Pintadinho De preto Certinho Bonitinho Como vocês viram Já chegou As peças Que a gente mandou Para a funilaria Para pintar lá Já chegou As peças Estou dizendo Ó O tanque As peças Que a gente vai montar Na suspensão Os parafusos Da suspensão Também estão sendo Devidamente limpos Higienizados E montados Para que Para que o serviço Fique Nota 10 A revitalização Deixa eu baixar Deixa eu baixar ela Aqui Eu vou mostrar Para vocês Do Lembra que eu falei Assim Prestem Bastante atenção No No habitáculo Tudo trocado Vocês vão ver Esse carro Acompanhe Essa saga Essa revitalização O menino Chinês Está participando Desse serviço Claro que está Já vou Enchindo Ele se preparar Ali Aqui o áudio Olha pessoal A bomba D'água D'água Está com vazamento Ali Ela aqui Olha o tanto De vazamento Que estava No sistema Está vendo Que tem Uma parte Enferrujada Você viu Que tem Uma parte Já que está Toda Suja De Um sujo Antigo Ali Um escorrido Antigo De água Está vendo Aí É na bomba D'água Como sempre Digo Para vocês Essas São as Vantagens De se Trocar Óleo Numa Oficina Pessoal E aqui Está ele Menino Chinês E garoto Messias Não fala Assim Não fala Apedido Vocês não Escutaram Não Né Pessoal Mostra Explica Pessoal O que Vocês Estão Fazendo Aí Messias Esse Que é o diferencial Da Hilux Pessoal Diferencial Dela A gente Trocou Os rolamentos Graxa Azul Tá vendo Aí Graxa Azul Montou Certinho Os rolamentos Aqui Tudo Coio Galera Colocamos Tudo Coio Original Tudo Coio Retentor Novo Retentor Spicer Aí Retentor Spicer Tudo Para ficar No tipo Claro Vamos pintar Esse diferencial Depois de montado Vamos pintar Ele Para deixar Ele 100% Beleza Turma Como Está o foco Aí Tá bom Foco Então Estamos Encerrando O BBM De hoje Não esqueça De se inscrever No canal Dá like No vídeo Compartilhar Nas suas redes sociais Você está aí Assistindo o nosso vídeo Você já inscrito no nosso canal? Deixa eu dar uma olhada aqui Seu nome Seu nome Você ainda não é inscrito No nosso canal? Eu não acredito nisso Galera Se inscreva no canal Se inscreve Dá essa mural Para nós Beleza Turma Então Para vocês Colemar Colemar Milhomes Cara Valeu Pela pergunta Espero ter respondido E para você Aquele abraço E para todos os inscritos Do canal Já estamos com Mais de 1790 Aquele abraço Para todos vocês Beleza? Valeu Não esqueça De dar o like Se inscrever No canal E tocar o sininho E para todos os inscritos